Nothing more for you Música Programa Variedades hoje aqui no show de inauguração Do novo shopping popular, o Shopping dos Camelôs No programa Variedades, sempre bem com a vida Na inauguração, no show do Shopping dos Camelôs Com essa galera maravilhosa Parabéns, Moisés Galvão Grande presidente pra você Música Eu continuo aqui nesse dia histórico Aqui pro Shopping Center Popular Pros Camelôs de Cuiabá como um todo Foi uma história muito bonita Começou há mais de 20 anos atrás E agora o Misael Galvão realizando esse sonho Nós estamos vendo esse show do Nico lá ao fundo Porque lá dentro não caberia o povo que ele convidou As pessoas, os funcionários E os filhos de funcionários também Porque lá dentro também vai ter um espaço Especificamente pra grandes obras literárias Essas coisas todas Parabéns pela essa obra maravilhosa De inauguração do Shopping Popular Só agradecer a Deus E realmente os pais de família do Shopping Popular Deu um grande exemplo E o Shopping Popular hoje Ele é uma referência A nível nacional É... Exemplo de vida Que vale a pena sonhar Vale a pena trabalhar E acordar cedo Pra realizar os sonhos Acordar cedo pra realizar os sonhos Misael Hoje você vai contar Com quantos stands Com quantas barracas Dentro do Shopping Popular Além da Praça Popular Além da Praça de Alimentação O que a população cuiabana vai poder ter aí? Você vai poder atender também Todo mundo que vier aqui, né? Tem um grande espaço Que é a questão da prefeitura, né? Que possa ser servido A população com grande servida prefeitura Tem um espaço cultural São mais de 3 mil empregos gerados Direto e diretamente Para que o nosso cliente possa vir aqui E comprar os seus produtos com qualidade Esse estacionamento que nós estamos aqui Com a ida do pessoal que está aqui improvisado por lá Vai ampliar o estacionamento, né? Estacionamento pra quantos carros aproximadamente? Mais de 300 carros Nosso cliente pode ter se sentido com tranquilidade Na questão de estacionamento, de segurança E eu sempre falo Shopping Popular Sempre foi e será o melhor local pra comprar E todo mundo gosta Você vai começar efetivamente a atender os clientes Dentro de aproximadamente 15 a 20 dias, né? É daqui uns 20 dias Porque agora começa um novo processo Que é o processo de transferência Para o novo espaço E aí vai demorar um tempo Assim uns 20 dias E depois, se Deus quiser Já todos os nossos clientes Possam ter a tranquilidade E comprar no Shopping Popular No novo espaço Deixa a mensagem pra quem está assistindo o programa em casa agora De repente ainda não conhece o Shopping Popular Pra vir conhecer não só o Shopping Popular Como o novo Shopping Popular E hoje três shows você tem aqui Quatro shows, né? Eu só tenho a agradecer Nós temos agora ainda O Nick Lau, com o Madre Pitú Totó Bodega E encerrar agradecendo a Deus Com a cantora Fernanda Brou Fazendo um grande show Gospel aqui Pra todos nós Poder agradecer a Deus Por essa grande vitória Então eu convido a todos nós Agradeço a Deus Agradeço a família popular Aos associados Agradeço a minha família Por nunca nos ter abandonado Shopping Popular É isso que aqui É festa, é alegria Que vocês fazem parte dessa história O grande guerreiro Uma pessoa que realmente lutou por esse espaço Ele juntamente com seus parceiros Da diretoria aqui Do Shopping Popular E agora realizou um grande sonho E eu continuo aqui O lado de Misael Galvão Esse guerreiro Que marcou presença Na história de Cuiabá E aqui do bairro Dão Aquino E revitalizou toda a obra Dão Aquino Esse é o resultado Contrado à concessão A população pode usar Desfrutar Valeu a pena Eu sempre falo Retribuir para a nossa cidade Tudo aquilo que a nossa cidade Contribuiu com o Shopping Popular Nesses 20 anos Está aí o complexo Dão Aquino Sendo utilizado Pela população Isso que é mais importante Valeu a pena Novo Shopping Popular Realização na gestão De Misael Galvão Para você Estamos aqui no Camarita Com Mário Pitú e Totó Bodega Lico e Lau Está descendo aí Que acabaram de fazer Um showsaço aí E marcaram presença Aqui nessa inauguração Maravilhosa Do Shopping Popular O Shopping dos Camelôs Shopping dos Camelôs Olha a Cuiabata vai esperar Nessa inauguração Agora você vai poder Vai poder comprar Na frescura Acondicionado central Tem boagem Com Mário Pitú Agora de quem será Sos crianças O melhor lugar Para comprar É aqui Aqui O melhor lugar Do mundo É aqui De verdade Sos crianças Está bonito demais É nossa cara E agora Na hora Que o país No momento Que o país Está passando Pela crise Exatamente Está aí resolveu Que debate generoso Que tem medo De escada rolado E está aí Aquele vai poder Vim tranquilo Para fudir da carestia Se você bota a mão No bolso Seu bolso Está com o dente Para economizar Vem para o tiópia Popular E aí E aí João Tudo bem Galera Muito bom Eu vou lhe fazer um show A galera está animada Com certeza Acho que é o mais legal De tudo isso Além de inaugurar Um espaço Fantástico A união Que tem Dos camelôs É a união Também dos humoristas De estar inaugurando Esse espaço Com humor Com a música Com gente boa Gente boa na plateia E gente boa no palco Os empresários locais Valorizando os artistas locais Exatamente É importante Isso Recuperar esses espaços Nessa região Aqui do Porto É importante É histórico Para Cuiabá E devolver esses espaços Para a sociedade Com qualidade Com qualidade Bacana Assim como está É muito legal E é por isso Que nós estamos aqui Para fazer Divertir as pessoas Informar as pessoas E a festa Está completa Não faltava mais ninguém Valeu Lico e lá Comado e Pitui Meu amigo Total Bodega Todo mundo marcando presença O melhor do humor De Mato Grosso Aqui Para você Parabéns Nisael Galvão Shopping popular Para você Parabéns Show nacional A Fernanda Bruno Fazendo um trabalho maravilhoso Já é uma cantora De sucesso No Mundo Góspel Qual o camissário você deixa Para a galera de Cuiabá? Tem muita gente Que só vai ler uma bíblia na vida Que é a sua vida Tem gente que nunca vai abrir um texto E nem vai ouvir uma cantora E nem vai entrar numa igreja Mas através do seu exemplo de vida O evangelho vai chegar a milhares de pessoas Fique firme Jesus salva Fique firme Que Jesus salva Eu continuo aqui Fernanda Bruno Nesse evento maravilhoso Inauguração do Shopping Popular Para você Nesse evento Não há mais para você.